Vocês não sabem o que eu descobri durante o intervalo. Olha o recheio dessa torta. Não é aquela torta de limão? Tá dando pra ver? Aqui, ó. Não é aquele recheio que a gente faz de sempre. Olha aqui, aqui dá pra ver melhor. Com leite condensado. Não vai leite condensado neste recheio. Ah, o Zaquini inovou. Barateou. É um sabor diferente. É uma receita simples, que agora eu falei pra você. E é muito barata. É a receita que dá pra fazer com tudo que tem em casa. Mesmo. É o que a gente falou no intervalo, né? Só de tirar o leite condensado já barateou muito a receita. Então é fácil, é diferente. Vou dar os ingredientes. Torta fácil de limão com o Zaquini de qualidade. Você vai precisar pra massa de 200 gramas de biscoito de amido de milho triturado. 100 gramas de margarina ou manteiga derretido. Pronto. Biscoito, manteiga ou margarina. O creme de limão. 150 gramas de açúcar refinado. Três colheres de sopa de amido de milho. 250 ml de água. Três gemas. Suco e raspas de quatro limões tahiti. E para o merengue, duas xícaras de chá de açúcar e quatro claras. É mesmo, é tudo que a gente tem. Açúcar, amido, água, ovos, limão. E limão. E manteiga e o biscoito. Maravilha. E amido. Certo? Rê, aqui eu coloquei na panela enquanto a gente estava aí conversando, só a clara e o açúcar. Por que que eu coloquei aqui na panela já e estou mexendo? Isso aqui é um processo muito delicado, vamos dizer assim. É fácil, é simples, mas tem os seus... Os caminhos a... Os detalhes. Os detalhes. Isso. Isso aqui, eu tenho que derreter esse açúcar até... Na verdade, eu tenho que derreter o açúcar e não posso deixar cozinhar essa clara. Então, eu aqui no fogo estou no cinco, que é bem baixinho. Mexendo sem parar. Mexendo sem parar. Se em casa eu não tiver... Stefano, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse cuidado, não sei. Eu tenho medo de talhar aqui e virar um ovo mexido. Tenho medo. Faz o banho-maria. Ah, tá bom. No banho-maria não vai passar, não vai dar erro. A única coisa é que no banho-maria vai demorar muito mais. Se aqui vai cinco minutos, como já foi, no banho-maria vai uns quinze. Ah, mas não tem erro. Mas vai dar certo. Mas não tem erro. Tá bom? Não tem erro também. Fogo baixo mexendo. Fogo baixo. Tem uma amiga minha que é chefe de cozinha também, que ela fala, ó, aqui é só você ir vendo a temperatura da panela, tá vendo, ó? Pra quem não consegue mostrar. Ó, tá lá. Minha mão tá na panela. É temperatura de uma madeirinha de bebê, sabe? Nossa, foguinho baixo. Isso, pra não queimar. Fez isso, você já vai ver que a base do seu merengue já tá pronta. Eu vou até desligar o fogo aqui, porque como que eu sei que tá pronto? Primeiro, eu vou raspando aqui no fundo da panela e eu não sinto mais os grãozinhos de açúcar. Ah, tá pronto? Tá. Tá pronto, a gente só vai bater agora. Cinco minutos. Cinco minutos. Isso, rapidinho. E aí você não sente mais os grãozinhos de açúcar e quando você levanta da colher, aquela viscosidade da clara... Ponto de fio. Você perdeu, tá em ponto de fio. É isso mesmo. Daqui, direto pra batedeira. Venha, venha, venha. Vou colocar aqui. Essa é a cobertura, você tá começando de cima pra baixo. Essa é a cobertura. Estou começando pela cobertura, por quê? Esse é o que demora mais a nossa receita, vamos dizer assim. E você vai usar esse? Tá bom, vou usar esse. Vou colocar pra bater. Truque pra bater alto, baixo. Vou deixar no médio, só porque nós vamos continuar fazendo as coisas aqui, tá? Pra não fazer muito barulho. Mas pode bater no máximo até chegar em ponto de pico. Tá bom? Eu vou mostrar o ponto certinho depois pro pessoal de casa. Enquanto isso, eu venho aqui pro fogão de novo e vou começar a fazer o nosso creme chique. Sabia que esse creme é chique? É chique. Chama creme chique ou você... Não, eu que me entendi. Creme chique. Mas por que creme chique? O nome desse creme é lemon curd. O que que é um lemon curd? É um creme de limão. Que não vai leite, não vai leite condensado, nada disso. Coloquei a água e coloco o açúcar. Aqui tô usando açúcar refinado, pode usar o açúcar cristal. Pode usar o demerara, qualquer açúcar que quiser aqui. E aí coloco o amido. Eu vou mexer isso aqui até engrossar. Vai ficar um gelzinho. E aí eu continuo adicionando as outras coisas. Aí também mexe sem parar, hein? Se não empelota. Sem parar pra não empelotar. Então peraí que eu já venho. Tá bom. Pronto, 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 pronto. Creminho engrossa e o merengue bate. Tá bom, já deu aqui. Vou ver aqui. Tava esperando pra você voltar. Olha que bonitinho. Ó, Rê. Deu? Foi. Deu. O merengue, já temos ele prontinho. Delícia. Vou deixar ele aqui, o pessoal de casa vê. Ó, o ponto é esse. Ponto de pico, tá vendo? Formou o pico aqui, tá pronto o merengue. Super rápido, você viu? A gente fez enquanto tava fazendo a receita. Vou deixar ele aqui do lado, que aí eu vou ter um desafio pra Regina Volpato, que ela não tá nem sabendo, mas eu vou fazer agora. O nosso creme. Bonito esse creme, hein? Que é o recheio. Aqui, Rê, eu só tenho a água, o amido e o açúcar. Pensa que aqui eu posso saborizar com o que eu quiser. Aqui eu tô fazendo de limão. Posso fazer de maracujá, posso fazer de morango, posso fazer de frutas vermelhas, posso fazer de qualquer sabor. Olha que legal. Tá? Eu tenho um creme base. Aqui, eu vou colocar as gemas. Coloquei a gema com o fogo desligado já, tá? Mexo muito bem isso aqui, também pra ele não cozinhar essas gemas e não fazer aquele... Omelete. Aquele omelete. Ó. Então, na própria quentura. Na própria quentura, isso mesmo. E aí, eu já adiciono o suco que eu quero, no caso aqui o suco de limão. Tô usando do limão tai chi. E as raspas de limão. Vou deixar só um pouquinho das raspas pra gente decorar a torta depois. Coloquei o suco de limão e as gemas, o que que eu tenho que fazer? Vou ligar o fogo aqui, pra ele cozinhar essas gemas que nós acabamos de colocar. Aqui é coisa rápida. Mexeu ele, vai voltar praquele ponto que tava inicial e tá pronto também. Tá? Ó. Então, com o limão você fez, tá uma delícia. O que mais que você já usou? Já fiz de frutas vermelhas, já fiz de maracujá. Fica muito bom. E aí, maracujá, você usa o suco de maracujá? O suco de maracujá. E frutas vermelhas? Frutas vermelhas, eu pego aquela polpa. Sabe aquela polpa que a gente compra no supermercado, quadradinha congelada? Ela é bem concentrada e dá muito certo também. Ah, que legal. Tá bom? Ó, mexo aqui até ele voltar. A ser um creminho. Pro ponto certo. E aí eu já tenho meu creme de limão aqui pronto. Só deixar esfriar, eu já tenho ele também prontinho aqui. Olha. Olha, Rê. Olha a textura dele. E a cor. Quer usar o siciliano? Pode, mas não precisa. Pode usar o siciliano. Isso mesmo. Tá? E aí agora, essa foi a receita que a gente começou de trás pra frente. Agora a gente vai pra massa. Eu deixei a massa pro final porque... Você já fez tantas vezes essa massa. É super simples, né? Então é só misturar. O biscoito e a manteiga. Biscoito e manteiga. A única diferença dessa daqui, Rê, é que geralmente quando eu faço... Vou pôr pra cá pra outra que nós conseguimos mostrar. Só pronta. Só pronta. Pronta. É... A única diferença dessa massa é que geralmente quando eu faço essa massa com biscoito e manteiga ou margarina aqui, eu faço e a gente não assa ela. Sim. Tá? Porque ela, geralmente, o creme é bem gelado, aí vai pra geladeira ou tem alguma coisa com chocolate, aí não precisa assar. Essa daqui eu preferi assar porque ela fica mais crocante. Tá bom? Então só misturo o biscoito e a manteiga derretida, que a minha tava derretida, só que eu deixei um pouquinho ela já... Ou margarina. É. Manteiga ou margarina. Aqui pode ser as duas. Tá bom? Ó. Misturo aqui. E aí eu vou abrir em uma assadeira. Já no lugar onde vai ao forno. Já no lugar onde vai ao forno. Isso mesmo. Ó. Coloco aqui. Essa daqui tem fundo removível. Tá? Tá. Se não tiver de fundo removível, uma dica também, pode colocar um papel alumínio, que aí depois é só puxar. Tá bom? E ó, eu vou abrindo aos poucos aqui. E vou compactando até eu ter a forma toda cheia. Certo? Eu não vou fazer tudo porque a gente já fez isso igual a gente falou várias vezes. É importante pro forno. Importante pro forno. Por quê? Olha como tá a massa aqui agora, né? Eu vou até fazer isso que é bom pro pessoal de casa ver. Aqui ela ainda tá uma massa esfarelada, tá vendo? Se eu tentar aqui, ela vai quebrar. Você desfaz, é. Depois que ela fica, é coisa de 10 minutos no forno, tá? Nada mais que isso. Ó. Eu tenho uma massa firme. Tá vendo? Dourou as bordinhas da massa da torta, eu já posso tirar. Tiro e deixo esfriar. É igual biscoito. Não adianta desenformar ela quente porque ela vai quebrar. Certo? E aí, é só montarmos a nossa torta. Que procuras? Meu prato tava aqui. Que prato? Um prato branco. Mas a gente faz assim, ó. Não precisa, não. A gente pega daqui, ó. Fazemos assim. Pronto. Pronto. A gente só vê o povo sai correndo, né? É. Tem importância. Tá tudo resolvido. Tá tudo aqui, ó. E aí, deixa eu só tirar essa lambança daqui que eu fiz. Sabia que ele tava em corrente. Mas eu fiquei bem na minha, né? Não. Agora são duas a Cicina, né? Quem? Tem a avó e a namorada. Daqui a pouco fala. Nossa senhora. Não, não. Tem que ser organizado. Você nunca fez feio, não vai ser agora. Não é? Rê, então vamos pro desafio. Nem ela tá sabendo, né? Mas tudo bem. Eu vou montar a torta e aí você usa o maçarico. E queima o merengue. Falei que é vermelho fogo. É vermelho fogo. Ele tá dando maçarico na minha mão. Faz tempo que a gente não faz isso aqui, né? Você não me conhece. Ó. Eu vou tirar a base. Só ouvi um ai. O povo tá com medo de quebrar. Não, então eles tão conversando. Ó. Tirou a base aqui bonitinha. Lembra que a gente não pode servir com a base, senão vai dar ruim. E aí colocamos o nosso creme de limão. Super legal uma alternativa de recheio. Rê, eu achei... É bem econômico, né? E diferente. E diferente. Muda, né? Barateia, muda o sabor, muda a aparência. Ó. Aqui, bonitinho. Ó que lindo que fica. Vou virar pra cá. Aí, torta de limão tem que ter merengue. Merengue. Tome merengue. Eu tenho o saquinho de confeitar, que pode ser no saquinho ou na colher. Vamos na colher, mais fácil. Você que sabe. Vamos tentar aqui. Ai, pode dar ruim? Pode, mas... Não vai pôr a culpa no maçarico, hein? Tô de olho. Coloco o merengue. Quando é com a colher, tenta já deixar ele cair onde você quer que ele fique. Ó. Então tá pronto. É maçaricar e acabou. Maçaricar e acabou. Não tem o maçarico. Rê, essa pergunta, gente, ela fez pra mim antes de começar a receita. Não tem o maçarico. Forno com o dourador. E essa torta é muito legal porque tudo aqui vai pro forno. O creme, a massa e aí o merengue também pode ir. Tá. Então, com o dourador no forno, três, quatro minutinhos, ela já tá dourada, bonitinha e com essa cara de torta de padaria. Com essa torta de cara, de torta cara. Se eu quiser comprar o maçarico, eu vou na loja de confeitaria, certo? Ou... Ou... Na loja de material de construção. Ou na loja de material de construção. Você vai pagar muito mesmo. Você vai pagar muito mais barato. Ai, que... Como ser artista, né? Ó. Viu? Com a colher a gente faz quase as mesmas coisas. Que lindo. E aí, antes da Rê, queimar a torta? Queimar a torta, não. Não, queimar o merengue, foi o que eu quis dizer. O maçarico, né? Vou levar aqui. Ah, é eu que vou usar? Como é que usa isso? Vou te ensinar de novo. Você quer fazer? Ninguém é obrigado a nada. Eu não sou de arregar. Eu sabia, por isso que eu adoro. Eu não sou de arregar. Me senti desafiada. Como é que usa? O maçarico, libera o gás. Ah lá. E aperta. Certo? Vou deixar você fazer. É só apertar? Libera o gás aqui. Libera o gás. E aperta. Isso. E aí, é só ir queimando, ó. E aí, eu vou virando a torta pra você. Eita, chamuscou mais de um lado do que do outro. Ai, tá bonito já, Zaki. Tá linda. Perfeito. E aí? Pode desligar. Outro lado. E aí, uma rocinha de limão que eu não sei onde eu pude, mas tá pronto. É isso. Vamos. Qual que a gente vai comer? Esta ou esta? Não, vamos comer. É que a Regina Valpato finalizou, né? Porque quem é a Stefano Zaquini tendo uma Regina Valpato do lado? Vinde bombeira. Pra esse momento. É isso. Parabéns, Zaki. Nos encontramos à mesa. Você arrasou. Obrigado. Olha, quem diria. A vida, gente, se deu bem, hein? Ai, que se deu bem, hein, ser linda? Nossa, esse recheio diferente. É, eu tava vendo. Diferente de tudo, Zaquini. Zaquini, ver só no maçarico, hein? Não. O maçarico foi comigo. Valpato. É, então. O maçarico foi comigo. Ô, Serlina, posso mandar um beijo pra turma? Manda. Sabe por quê? Manda. Hoje é dia do humorista. Ai, que legal. Então, eu queria mandar um beijo pra todos os humoristas do Brasil. Rapidinho. E dizer que esse dia é hoje porque seria o aniversário, aliás, foi o aniversário do Chico Enísio. Então, hoje seria o aniversário do Chico. E a gente vai mandar um beijo pro pessoal do Tinderzão. Eu não esqueci dessa vez, Gustavo. A Regina, claro, ela me lembrou, mas eles estão pedindo toda semana. E aí, eu falei que hoje eu ia mandar um beijo pra eles que estão acompanhando a gente. E grande beijo, grande abraço pra eles. Muito, 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 meus amigos. Olha, é cobertura pra ninguém botar de tinto. Olha, ó meu Deus. Olha esse miolo. Ó meu Deus. Olha esse verde. Esse verde é limão puro. O limão com o merengue. É uma junção perfeita, né? Passou a ser... Olha. Como que fica o verdinho? Nossa. É um cremoso, né, Sergina? Parece o, né, Pagu? Passou a ser meu recheio preferido de torta de limão. Fazia tempo quando chamava de Pagu. Fazia tempo, na verdade. Pronto, eu não gosto mais da de... Com leite condensado. Vou te falar. É diferente esse, né? Diferente. Normalmente é com leite condensado, não é? Eu nunca tinha visto assim. Eu também não. Primeira vez. Muito impactada. Muito impactada com essa receita de Stefanos. Aquele barateou. E eu vou te falar. Fica mais gostoso do que com leite condensado. A mistura da textura e do sabor do limãozinho... Legal. Com o merengue. E essa massa também. Parece um biscoitinho. Eu vou te falar. Selo Zaquini de qualidade. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Zaquini, como é que a gente te acha? Zaquini, bistrô e confeitaria estão funcionando? Como me entere de tudo? Olha, a confeitaria Zaquini está fechada por enquanto, mas nós estamos fazendo entrega... Na verdade, retirada, né? Estamos aceitando encomendas para sextas e sábados. Então, toda sexta e sábado eu estou lá ou a gente marca com o cliente ou retira na minha casa, mas toda sexta e sábado tem entrega de sobremesas. Então, não deixe de encomendar, porque estamos trabalhando, precisamos trabalhar, né? Exatamente. Estamos fazendo a todo vapor. Temos agora, já estamos pensando o Dia das Mães, que já está logo aí. Então, nós temos já... Já estamos fazendo o cardápio do Dia das Mães, já estamos aceitando encomendas do Dia das Mães para a gente nos programar bonitinho. E hoje eu acabo de abrir um sorteio, na verdade é uma rifa, que concorre a um almoço para quatro pessoas do Dia das Mães com um assado, quatro acompanhamentos, sobremesa e entrada. Então, vai ter lá tudo no meu Instagram, no Instagram da Confeitaria, como participar. É super baratinho, na verdade é só para fazer, movimentar as coisas, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, então compre lá, ajude a gente. Qual é o Instagram? Da Confeitaria, eu estou comendo, viu? Eu também, eu estou só prestando atenção. Instagram da Confeitaria e do Zaquini. O da Confeitaria, arroba Zaquini Confeitaria e o meu pessoal, o Stefano Zaquini, tem tudo lá, eu vou postar nos stories também como fazer para participar da rifa, bonitinho. Ajuda a gente, compre uma sobremesa, é o que eu falei a semana retrasada, compre do pequeno produtor, do pequeno comerciante, porque o grande vai sobreviver e nós estamos lutando para sobreviver. E vamos sobreviver. Eu estou encantada com essa torta. Eu também. E, Sérdida, me chamou a atenção que enquanto o Sterfer, o Pagus, aqui, ele estava dando o recado dele, você bateu duas vezes a mão assim, eu senti um barulho diferente na sua mão. Quando o perfil não está, ele manda o secretário. Deixa eu ver que eu não tinha visto essa novidade. Ah, é uma aliança. Que novidade é essa?